O que é isso? O que é isso? Iniciei o ciclo de pescaria Apareceu bastante apanharia e também apareceu um CD E aí 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 Nesse outro momento Eu também vi alguns apanharia e estava debaixo da vegetação Passou alguns cupunaré também e alguns CD E aí 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 Não vi nenhum bicho aí que me interessasse fazer uma captura né Então segui em frente E aí 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 Eu pensei em fazer a captura E aí E aí Nesse momento eles começaram a se juntar E aí eu pensei na possibilidade de fazer um dubluing Esperaouve um momento certo E quando eles engolaram, ele ofertou o disparo. Duble de Tupularé. Duble de Tupularé, galera. Olha que top. Os pedras são médios, gente. Tem uns fubicão, né? Só que é difícil ficar achando que vai mais um grande, galera. Tá, tá, ó. Deixa que tá bom mesmo. Tá, tá? O Tupularé é pequeno aí. O cara acha bastante, gente. Muito mesmo. Eu não sei onde fica o Tupularé é grande, né? Pode ser que fique na água funda, não sei. Ou dentro desses pântanos. O cara vê dias o pântano passando, né? Mas bichos são muito difíceis de capturar, galera. Eles são muito desvados. Nesse outro momento, apareceu uma bela paiaria, né? Eu dei uma oportunidade de ir embora aí, né? Eu tava querendo capturar, mas ele ficou por ali, insistiu. E me passou pela cabeça a possibilidade de fazer uma captura. Não vi outro peixe aí, gente. Tá realmente fraco, né? Então... O cara capturou o cara vê aí, né, galera? E aí E aí Tchau, tchau. Segui em frente e nesse momento aqui eu cheguei com um tucunarázinho, estava bastante longe, mas eu arrisquei fazer uma captura. Para mim era um tucunará grande. O dia que o cara não está vendo peixe aí que está fraco mesmo, é dessa forma. O cara faz uma captura aí com o peixe, muito difícil para o cara achar mesmo. Você vê que aparece bastante tucunarázinho aí, mas é tudo fubica. Não é um tucunará muito grande, né? Tchau, tchau. Ele passa aí mais um tucunarázinho. Fubica também, galera. Nesse dia eu também não quis fazer captura. E outro também. Você vê, no dia anterior eu achei bastante lápis, né? Só que eu pesquei mais à tarde. Então, mais à tarde aí é o horário que o Tlap mais aparece. Como ainda era cedo, não deu para ver muito Tlap não. E aí Aqui apareceu As piranhas né galera No meio delas Apareceu uma piranha caju aí galera Já era grande Só que Eu ainda botei o arpão nela como vocês veem Pensei em capturar Porém eu pensei também no risco aí Do cara transportar Essas piranhas né Apesar de eu estar com faca e tudo aí Pra Quebrando dela Mas assim ainda corre risco do cara Sofrer um acidente Então Eu resolvi deixar ele embora E aí Pra quem ainda não tem o conhecimento Nossa região aqui Existe três espécies de piranha Piranha cajula Que é da Amazônia A piranha preta Que também Deve ser da Amazônia Não sei ao certo E a piranha cajula E a piranha cajula Que também não é própria daqui da nossa região Nenhuma delas é É toda espécie invasora A piranha cajula A piranha cajula Eu já vi Eu já vi ela encontrei 2, 2, 3 kg Assim bem como Por esse motivo É mais difícil É mais difícil o cara tá vendo a piranha preta Geralmente Elas ficam mais escondidas Galera É um peixe bem apreciado também Pelo Pelo povo local Então O pessoal não deixa passar aí não Quando veio não Por isso que ela É mais difícil desse jeito E é uma piranha muito grande também Então Elas se escondem Em um local mais fundo Um local que tem muita vegetação É onde elas ficam A piranha cajula Ela também É apreciada também Galera Tem muita gente Que gosta bastante Em si é um peixe bom Só que o problema É que ela tem muita espinha Aí como ela é pequena É As espinhas são mais pequenas E mais ruim de comer Galera Por isso que a piranha é grande Ela também tem espinha Mas por ela ser grande A espinha se torna Bem maior E bem mais fácil do cara Tá aí removendo Pra conseguir comer E aí Tchau, tchau. 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 Mesmo olhando em cima de água aqui o cara consegue ver uma diversidade bastante grande de peixe. Tchau, galera. Deu fazer uma captura bem tranquila. Tchau. 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 momento aqui apareceu um peixe aí que me interessou galera só que ele fez carreira aí como se ir embora fui depois voltou e depois foi de novo e depois voltou e aí foi o momento que eu consegui fazer a captura ou não bom o A CIDADE NO BRASIL Nesse momento apareceu um cadão de pirambeba gente, essa é a pirambeba galera, a pirambeba é uma espécie de pirambeba que tem em abundância aqui na nossa região, quase todo lugar tem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aqui apareceu mais um apanharezinho e resolvi garantir a pirambeba A CIDADE NO BRASIL O N existe ainda tem estavam guardados O scrive A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL em seguida e mais outras aí galera tinha três juntos e aí o cara tem que ficar aqui né tava vovando quase peixe e eu fui atrás dele e aí e aí eu quero ir e aí e o bebê e fiz em seguida mergulhei em outra região galera, vi até uma movimentação aí, os estupunaré passaram, uns pacos cedir, mas nada que me interessasse não galera, ou seja, estava muito fraco mesmo e foi isso galera, nossa pescaria, terminando por aqui, abraço para vocês e até o próximo vídeo, valeu galera